Olá a todos que sempre nos acompanham aqui no canal Meteorologista Peter Schoi. Bom pessoal, a gente vai seguindo com a interatividade de um sistema de baixa pressão. Essa baixa pressão deve proporcionar temperaturas mais agradáveis durante essa sexta-feira. A maior parte das cidades do Paraná, Santa Catarina, estão sob a interferência dessas instabilidades, o que resulta numa mescla entre sol e períodos de muitas nuvens e pancadas passageiras aleatórias, que já aconteceram durante a madrugada em muitas cidades. Nas áreas do litoral norte de Santa Catarina, centro-leste do Paraná, a chuva é um pouco mais persistente, mas também alterna com alguns momentos de melhora, justamente porque é uma baixa pressão que não tem muita sustentação nos níveis médios da atmosfera. Então, isso faz com que nós tenhamos aí uma influência, mas não uma influência total, parcial, sim. O Rio Grande do Sul, por exemplo, está sob o domínio de uma massa de ar mais seco, né? Tempo seco, sol, períodos de maior nebulosidade. E se tiver alguma chuva, é mais assim pontual no Rio Grande do Sul, bem isolado, principalmente nas áreas próximas de Santa Catarina. Esse padrão de hoje do Rio Grande do Sul também é válido para esse sábado, domingo, segunda-feira, quem sabe, tá? Só que são pancadas mal distribuídas, irregulares, que acontecem por conta aí da interatividade dessa área de baixa pressão e, portanto, nós vamos ter aí uma mescla entre sol, períodos de muitas nuvens e pancadas passageiras que acontecem no fim de semana. Não é um fim de semana instável e chuvoso, é um fim de semana variável. Ora, tu vai ter o sol predominando, ora, tu vai ter aquele céu mais encoberto. Aí, dali a pouco, escurece o céu, dá uma pancada de chuva em um que outro município das redondezas. Muitas vezes a pessoa pega a pancada de chuva, vai para outra cidade, lá está com o tempo seco. Então, são pancadas passageiras irregulares, mal distribuídas, que acontecem por conta aí dessa área de baixa pressão alongada, que, teoricamente, nós chamamos de cavado. E, portanto, quanto mais próximo da divisa de Santa Catarina-Paraná, maior a probabilidade de chuva. Nas outras regiões de Santa Catarina-Paraná, as chuvas, elas são irregulares, mal distribuídas. Tá ok? Quanto a questão, quanto essa questão aí das temperaturas, a gente vai seguindo com temperaturas que seguem próximas da marca dos seus, olha, eu diria uns 20, 22 graus, até 24 graus, na maior parte do Rio Grande do Sul, sul do estado de Santa Catarina e o oeste de Santa Catarina. Nas áreas do Paraná, sim, uma temperatura um pouco mais agradável, próxima dos 20. E a próxima semana, tirando toda essa bagunça que a gente tem aí no fim de semana e nessa sexta-feira, repito, maior parte das áreas vai seguir com tempo seco, se tiver alguma chuva, é passageira. E a maior parte do fim de semana, portanto, a gente vai seguir com essas temperaturas mais agradáveis, sempre friozinho de manhã, os 10 a 12 graus e as tardes mais confortável. Na segunda-feira ainda pode ter a interatividade dessa baixa pressão, porém, a partir da terça-feira em diante, a gente começa a ter a influência de uma massa de ar quente. Então, essa bagunça no tempo, ela vai até terça-feira, destaque Santa Catarina e Paraná, Rio Grande do Sul mais é tempo bom nos próximos dias, friozinho pela manhã esquentando mais à tarde, condição de chuva apenas nas áreas próximas de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, centro-norte, nordeste. E vamos ter aí uma terça, quarta, quinta, com sol e muito calor em boa parte das regiões do sul do Brasil. Para você ter uma ideia, as temperaturas podem até passar dos 30 graus durante o decorrer da próxima semana. Beleza, pessoal? Então seria esse o recado de hoje. Se você gostou desse vídeo, dê aquele like, se inscreva no canal para ajudar ele a crescer e não se esqueça de ativar o sininho, que daí assim você tem todas as notificações do que a gente sempre coloca aqui de informação sobre o tempo. Então, só um resumo breve, rapidamente. Sexta, sábado, domingo, entre Santa Catarina e Paraná, pancadas mal distribuídas, maior parte do período do tempo C. Ah, pontuamente pode dar uma pancada aqui ou ali. Destaque principalmente para o centro-leste. Nordeste de Santa Catarina, Grande Ferranópolis, norte do estado, Panalto Norte, Litoral Norte e Grande Curitiba, dessa região, mais nuvens, mais chuva. E quanto mais próximo aí no domingo, mais vai desmanchando o sistema, mais vai se deteriorando, mais a gente vai tendo tempo mais seco. Aí a próxima semana esquenta bem, provavelmente até sexta-feira vai seguir bem quente. Passa uma frente fria no próximo fim de semana, depois entra o ar frio até o final do mês. Beleza? E esse ar frio pode ser um pouco mais forte. É uma massa de ar polar, então provavelmente vai ter geada. Mas nada comparado com aquela última onda de frio que nós tivemos. Meteorologista Peter Schoi, com a previsão no tempo.